Mais uma bomba, e dessa vez das grandes aparece no caso do pastor Mamateiro, o pastor que foi preso por suspeita de corrupção no governo Bolsonaro e que já foi solto por um desembargador aspirante a uma vaga no STJ. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. E essa de agora é enorme, mas não novidade. Você vai escutar, você vai até se familiarizar com isso. E o Bolsonaro se contradizendo mais uma vez. O delegado, anota, delegado responsável pela operação que prendeu Milton Ribeiro, afirma, denuncia, escancara, está havendo interferência na apuração do caso por parte de seus superiores e uma diligência na polícia já está sendo aberta para apurar o que aconteceu. Bomba, bomba. Você viu aqui a gente trazer para você a prisão em primeira mão e novidade no governo Bolsonaro da primeira de muitas denúncias que nós fizemos que realmente levou alguém a ver o sol da terra plana ser quadrada. E o Bolsonaro foi o primeiro a sair nos veículos de comunicação dizendo que, vejam só, se o pastor foi preso significa que a Polícia Federal está funcionando. Mas é claro, né? Ele descobriu um pedacinho da Polícia Federal que estava funcionando e foi lá e fez o de sempre pacote Bolsonaro. Se não posso mudar o delegado, eu mudo o policial. Se eu não posso mudar o policial, eu mudo o ministro. Eu faço o que for possível. Não vou deixar foder com a minha família. Palavras de Bolsonaro. E agora, mais uma vez, executada. Assim como exemplo do que aconteceu com o caso do Ricardo Salles e tantos outros. Do Dudu Bananinha, do Flávio Bolsonaro, do Alan dos Santos, para ser extraditado. Interferência. Bolsonaro quer cabeças. Não há investigação no governo Bolsonaro. Por isso, ele pode dizer que não há corrupção pra algado que acredita nessa balela. Essa notícia tem que circular nas redes sociais porque é gravíssima. Mais uma denúncia. Mais um crime de responsabilidade. Mais um motivo pra impeachment. Eu vou trazer pra você essa matéria. Só peço nada mais do que a sua inscrição. Aqui nesse fronte de batalha estamos chegando a 600 mil guerreiros. E só faltava você. Se inscreve, comenta, senta o dedo no like. E vem comigo e com quase 600 mil pessoas acompanhar os desobramentos. De mais essa tragédia que proporciona o governo Bolsonaro. Delegado aponta interferência no caso de Milton Ribeiro e PF. Manda abrir a apuração interna. Tá aqui, ó. Tá aí. Tem um print, inclusive. Delegado da PF. Diz que Milton Ribeiro foi tratado com honrarias que não existem na lei. A Polícia Federal divulgou nota nessa quinta-feira. Na qual anunciou a abertura de um procedimento interno pra apurar. Aspas. Que tá no print lá, ó. Boatos de possível interferência na operação que levou à prisão do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele foi solto. A matéria lembra, hoje já, na quinta-feira, por ordem. De um desembargador que não é o STF, né? Como eu mencionei no vídeo anterior. Mas favorece o bolsonarismo. E que, inclusive, deve... Esse fato da libertação deve ser utilizado pra enquadrar os bolsominios que pedem o fechamento do STF. Mas, voltando ao caso. A PF, na nota, não esclarece qual seria a possível interferência. Mas aqui tá aqui o texto na íntegra do print que você viu lá. Considerando os boatos de possível interferência na execução da operação Acesso Pago. Que é o nome que foi dado a essa operação que prendeu o pastor. Que, na minha opinião, deveria chamar Cara Queimada, Cara Torrada. Em decorrência desses boatos. E objetivando garantir a autonomia e a independência funcional do delegado de Polícia Federal. Conforme garante a lei. Aí tem um número. Informamos que foi determinada a instauração de um procedimento apuratório. Pra verificar a eventual... Aí é eventual. O que aconteceu a gente sabe. No governo Bolsonaro você sabe. Eventual ocorrência de interferência. Buscando total esclarecimento dos fatos. Apesar do texto ser vago. Em mensagem interna a colegas da PF. O delegado Bruno Calandrini. Diz que houve decisão superior pra que Milton Ribeiro não fosse transferido pra Brasília. Conforme determinação judicial emitida na quarta-feira por um juiz federal. Eles disseram nos veículos de imprensa que o Milton Ribeiro ia permanecer onde estava, se não me engano, em São Paulo. Por uma questão de logística da polícia. Mas aqui vem a denúncia de que já foi dedo. Dedo de superiores. Quem é superior na Polícia Federal? Aliás, faço uma pergunta a você aqui. Segundo palavras de Bolsonaro. Quem é superior a qualquer pessoa? Quem é o que manda em qualquer parte do seu governo? Ele. Não há subordinados. Não há interferentes. Ele controla tudo. Nas mínimas minúcias. Especialmente nesses casos. São palavras dele. Nenhum ministro faz o que quer. E se eu não puder eu troco o ministro. Eu troco o delegado. Eu troco quem eu quiser. Em razão dessa decisão superior colocada aqui em aspas, em evidência, escreveu o delegado. Ele deixou, o Milton Ribeiro, deixou de ter autonomia, aliás, o próprio delegado deixou de ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial desse caso com competência e segurança institucional. Aspas aqui. Falei isso ao chefe do CINQ, que é a sigla para coordenação de inquéritos nos tribunais superiores da Polícia Federal. Ele disse que falou isso ontem após saber que por decisão superior não iria haver o deslocamento de Milton Ribeiro para Brasília. E manterei a postura de que a investigação foi obstaculizada ao se escolher pela não transferência de Milton para Brasília. A revelia de uma decisão judicial. Escreveu o delegado em mensagem. Lembram que não é a primeira vez que a Polícia Federal, por suas próprias motivações vindas muitas vezes de superiores, decide descumprir decisão judicial. Um exemplo simples foi quando houve a decisão de que Lula poderia dar entrevistas e, mesmo assim, ele foi bloqueado pela Polícia Federal, que decidia muitas coisas à revelia da justiça, ouvindo o Moro fora do offline, né? De acordo com o delegado, foram concedidas ao ex-ministro honrarias não existentes na lei. Aspas pra ele. O principal alvo em São Paulo foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos, que realizou a captura de Milton Ribeiro, e estava orientada por este subscritor a escoltar o preso até o aeroporto em São Paulo para viagem à Brasília. Tá aí uma fotinha do Ministério da Educação. E aí, como eu mostrei pra você, o ministro foi solto. Foi solto por um desembargador aí qualquer, que apesar de estar sustentada, a soltura de Milton Ribeiro está sustentada na argumentação de alguns dos maiores juristas, inclusive de esquerda, que dizem que a prisão preventiva não deve ser aplicada indiscriminadamente, como se fosse o início da execução da pena, mas sim somente quando o investigado oferece danos à investigação, risco à investigação ou risco à ordem pública. Apesar disso, existe uma grave suspeita de que o juiz tomou essa decisão, essa suspeita foi levantada pelos grandes veículos de imprensa, não foi nem por mim, não adianta me processar, de que este delegado, de que este juiz, este desembargador, teria tomado essa decisão porque aspira uma vaga no STJ, e ele está entre os indicados para ocupar uma carga no Superior Tribunal de Justiça, que é uma oaria desejada pelos juízes em ascensão na carreira, se é que você me entende. Depois desses, só ficam querendo mesmo uma vaga vitalícia no STF. Lembra você também outro detalhe, o senador Randolfe Rodrigues já divulgou nas suas redes sociais, que já possui, divulgou em vídeo, vou botar aqui no canal, procura que está aqui no canal o vídeo, ou vou deixar aqui no final, no card, para você assistir o vídeo sobre a CPI da pandemia. O senador Randolfe Rodrigues deu coletivo de imprensa dizendo que já tem todas as assinaturas necessárias para a instalação da CPI, que só não vai protocolar hoje o documento, porque como você sabe, o Bolsonaro está doido para derrubar, tentando levar o orçamento secreto até algum senador impressionado para retirar a assinatura. Daí, como a quantidade de vaga de assinaturas está em 27, em cima da marca, Randolfe vai usar até a próxima terça-feira, segundo ele, para tentar adquirir mais três assinaturas que já estão engatilhadas. A ideia dele é a de que se Bolsonaro eventualmente conseguir convencer algum senador alinhado ao governo a retirar a sua assinatura, ainda haja outras de lambuja, como diz aqui na minha região, e o processo não se paralise ou reinicie. Procura o vídeo aqui no canal, eu vou trazer para você, e diz aí, você gostaria de uma CPI do MEC agora, do finalzinho do governo Bolsonaro, e antes das eleições para escancarar esses casos possíveis de corrupção, possíveis escancarados de corrupção no governo Bolsonaro, no Ministério da Educação? Comenta, deixa a sua opinião, a gente volta mais tarde, um abraço e até mais. Fui, o vídeo está aqui, vou deixar aqui no card o vídeo sobre a CPI, beleza? Um abraço.